Fomos expulsos, escurraçados, a mão armada, que é uma coisa que hoje em dia está acontecendo no país inteiro. Se quiser tirar a gente de lá por conta que a gente era vanzanteiro e pescador da comunidade. Veio a ordem de despejo pelo juízo. Quando a gente chegou lá, a fazenda já estava lá com os jagunços, com todo mundo. E aí eles tomaram conta, eles destruíram nossas casas, destruíram tudo. Eu tinha um barraco aqui a mais do São Francisco. Aí eles me alertaram que não queriam saber, deu lá com o meu barraquinho lá. Aí eu resisti, fiz de conta que não estava sabendo de nada. Um dia eu cheguei lá, meu barraco estava no chão. Pelo que a SPU passaram para a gente, são terra pública, são terra da União. Era nossa, como também do fazendeiro. Porque na verdade, ele é brasileiro também, né? Então deveria ter esse acordo, o uso de ambas as partes. Mas não, eles querem restrito só a esse. Por falar justiça, mas é injustiça. Porque tirou a gente de uma terra sagrada, que é o costume da gente, para entregar para a mão de um fazendeiro, que não é o proprietário, mas que usa e abusa dela da forma que ele bem quer. Nós não queremos nada de terra de fazendeiro. Nós queremos a terra da União, para nós sobreviver na nossa pescaria. da nossa plantinha e criar nosso bicho, que hoje nós não temos ovo para comer, não temos o frango para comer, uma mala e o peixe. Eu mando resistir, mas até chegar ao limite, onde corre risco a sua integridade física. Ninguém vai perder seu bem mais precioso que a vida, né? Aí eu peço para a justiça poder dar um jeito de pôr a gente para lá, que a vida da gente está muito dura. A gente está sem moradia, a gente está sem lugar. Nossos filhos de escola, está esparramado, sem saber o lugar certo, desviver. Tem filho que chora e fala, se eu estivesse na Canabraba, nós estávamos comendo o moio de um peixe. Isso aí me dá dor no coração e tem hora que eu corro até a água do olho, e escutar uma criança falar isso. Legenda Adriana Zanotto